E aí gente, tranquilo? Eu sou o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, tô aqui trazendo mais um vídeo de Minecraft aqui pra vocês. No vídeo de hoje, pessoal, tô trazendo mais um vídeo de mods aqui pra vocês. No vídeo de hoje, tá pessoal, a gente vai tá jogando um datapack, sendo mais específico, não é um mod, é um datapack que adiciona um caçador aqui no Minecraft. Há um tempo atrás, galera, ficou uma febre esse datapack, né? Muita gente tava gravando, então hoje eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Resumindo, tá pessoal, a gente vai tá jogando Minecraft Survival, mas a gente vai tá sendo perseguido por um caçador, cara. Ele literalmente consegue subir blocos, ele consegue quebrar blocos, ele consegue fazer de tudo pra perseguir a gente e o objetivo dele é matar a gente. É uma inteligência artificial, inclusive eu tô deixando o link de download desse datapack na descrição, Minecraft Java 1.16.5, tá pessoal? A bit da barra reloading aqui, aí já tá tudo certinho, cara. Então, mano, vamos começar. Eu vi que tem um portal abandonado ali, então bora lá, né cara? Antes de clicar o start, comenta aí embaixo o que você acha desse vídeo, quer mais vídeos assim, tem alguma recomendação de morte pra mim? Comenta aí também, meu Instagram e meu Twitter na descrição, se você puder me seguir, eu agradeço bastante. Cheguei na enrolação, bora lá. Ó, ficou até meio de noite, galera, eu acho que vai ter um tempozinho pra gente poder... Eu não tô vendo ele, cara. Eu não tô vendo ele, galera, mas vamos começar, mano. Eu acho que ele dá um tempozinho pra gente poder vazar, então vamos aproveitar esse tempozinho pra ir naquele portal lá, cara. Vamos ser bem rápido. Opa! Nível 1, acho que ele vai ser o atacante nível 1, cara. Conseguimos já alguns itens aqui. Até agora, galera, eu não vi nada, mano. Ali é uma vaca. Ah, tá ali, galera. Olha, meu Deus do céu, que susto. Vamos vazar, mano. É ele ali, galera. Você vê que ele faz até ponte, ó lá, ó. Ó as pontezinhas dele. Ele tá nível 1, então ele tá safezinho ainda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver se dá tempo de a gente pegar essas árvores aqui, cara. Agora eu tô com medo, mano. Ó, tá vindo dele, galera. Não vai dar tempo. Meu Deus. Meu Deus. Dele. Não adianta nem cavar buraco, nem subir ponte, porque com certeza ele vai conseguir, cara. Acompanhar a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer já alguns itens aqui, que é o que a gente vai precisar. Uma vila ia salvar muita gente. Meu Deus, ele tá muito perto, galera. Filho da mãe, mano. Vamos lá. Eu vou começar a ficar com fome, né, cara? Olha, tem uma pedra ali, não dá nem pra gente conseguir tentar pegar, cara. Quebra logo. Ele, ele caiu no buraco. Boa, dá tempo. Eu acho que ele vai subir. Ele tá vindo por dentro da caveira, mano. Que susto. Tô conseguindo pegar duas já, pelo menos. Dá pra gente tentar fazer picareta. E uma espada também. Não vale a pena atacar ele, cara. Porque ele é muito forte. Vale mais a pena ficar fugindo, cara. Cadê ele? Acho que já dá pra me craftar algum item aqui. Se eu não fosse tão leve, né, cara? Meu Deus, eu tô sob pressão, mano. Vou usar um machadinho também. Cadê ele? Tentar pegar comida, mano. Aproveitar, eu acho que ele caiu no buraco ali. Eu acho que ele caiu no buraco. Vamos aproveitar, mano. Tentar fazer alguns itens de pedra. Eu vou tentar atacar ele, cara. Aí a gente deu muita sorte de conseguir aquele... Aquele portalzinho, né, cara? Aquele portalzinho salvou muita gente. Agora eu realmente tô curioso pra saber onde ele tá, mano. Acho que ele caiu em algum lugar. Não tô vendo mais ele. Ah, tá ali ele, galera. Acho que ele se perdeu da gente. Vamos tentar pegar pedra. Ele tá vindo ainda. Nossa, não é um bom lugar pra pegar pedra, mano. Tem carvão ali também. Tentar pegar o suficiente pra fazer uma espada, machado, essas coisas. Stone Age. Acho que a gente poderia tentar avançar esse nível dele aí. Só não sei como. Filho... Meu Deus. Ai, que susto. Tem um gritinho ali. Entendeu? Não. Meu Deus, cara. Fica até calado, mano. Acho que dá tempo de grafitar. Pra craftar alguma coisa, velho. Não dá, mano. Não dá tempo. Olha lá o bicho. Perfeito, mano. Começou a chover. Ver se eu consigo dar o... Barra, o action. Não dá tempo. Meu Deus, não dá tempo. Não dá tempo. Eu tô com fome. Nossa, eu vou morrer muito. Cadê o... Cadê o maldito, cara? Barra, wet, clear. Dele. Filho da mãe, cara. Muito rápido, mano. Eu tô morrendo de fome já. Tô ouvindo o barulho dele, mas não sei onde é que ele tá. Ah, tá ali ele. Ele tá tentando subir as árvores. Nossa, ele nível 1 é frenético assim, cara. Ele já deu duas porradas na gente. Não sei como é que eu vou... Craftar item, né, cara? Olha, dá tempo. Acho que dá tempo de fazer uns itens. Eu queria pegar mais pedra, cara. E comida. Uma vila, cara. A vila vai salvar muita gente. Ah, ele tá aqui. Ah, meu Deus. E agora? Vou ter que pular. Ai! Acerta, eu pulo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tenho que comer carne assim mesmo, cara. Meu Deus, é muito frenético. Não dá pra fazer nada, galera. Vamos tentar pegar trigo, cara. O trigo ia salvar muita gente. Olha o filho da mãe, cara. Tá vindo. Tem um ferreiro aqui, mano. Se tiver ferreiro, vai ajudar muito, cara. Não tem essas porcarias da vila. Ai, ai, ai. Olha ele com a espadinha na mão. Filho da mãe, cara. Morri, morri. Morri, morri. Já era. Ele bateu no village também. Eu tenho que voltar pra essa vila, cara. Ai, levei um tapa. Ai, filho da mãe. Não dá, cara. Não dá. Tem que voltar lá pra vila, galera. Agora que eu tô com a fome cheia, eu vou tentar voltar pra lá. Eu acho que lá pode ter mais baús, né, cara. Pode ser que tenha ferreiro. Eu não vi direito. Tô muito desesperado. Essas pausas que eu faço pra comer é muito chato, mano. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Levei duas. Dois tapas. Nas costas, velho. Vou começar a correr pra lá, cara. Deixa eu recuperar a minha vida. Eu vou tentar dar uma machadada nele pra ver o que acontece. Matei. Mentira, cara. Que eu só tô matado esse bicho. Eu esperava que ele era mais forte. Acho que se eu chamar ele agora, agora ele vai ser nível 2, né, cara. Ih, galera. Eu acho que ele subiu de nível. Subiu. Subiu de nível, com certeza. Agora ele tem um arco, cara. Matei, trouxa. O cara tá com a armadura de dia, mano. O cara tá bolado, mano. Olha o biome de mesa. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse biome, hein, cara. Acho que dessa vez eu não vou tentar enfrentar ele, não, cara. Sai, coelhinho. Eu ia falar que ia ser legal achar uma pirâmide aqui, né, mas... Mas nem dá tempo da gente conseguir explorar nada. Tentei enfrentar ele. Morri. Meu Deus, cara. Eu fui muito trouxa também, né. Nossa, pedi pra morrer. Mas é, galera. Ele ficou pausado aqui. Eu não vou chamar ele de novo, não. Morremos só pro nível bolado, né. Eu botei ele nível 5 ali, porque... Nível 1 ali não... Não achei difícil, não, cara. Eu achei que ele era muito difícil. Tanto que eu não enfrentei ele no início, porque eu achei que ele era apelão mesmo. O que é aquilo? Ah, é uma ovelha. Que susto. Mas é, ele era fácil de matar. Mas agora esse último aí, cara, não era tanto, não. Mas é isso, pessoal. Lembrando que eu vou estar deixando o link de download desse datapack. Minecraft Java 1.16.5. Interessante, cara. Bem da hora. Seria legal chamar os amigos e colocar mais de um. Olha, tem uma vila ali. Porque tem como colocar mais de um... Perseguidor desse, né. Então, por exemplo, se você estiver jogando com 3 amigos, você coloca 3 perseguidor desse. 3 caçador e... E GG, né, cara. Aí fica um gameplay legal. Mas é isso, pessoal. Espero que você gostou desse vídeo e quer mais vídeos diferentes assim. Comenta embaixo e leia todos os comentários de vocês. No Instagram, meu Twitter está na descrição. Se você puder me seguir, eu agradeço bastante. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau.